Fala aí galera, beleza? Aqui é o primeiro vídeo canal E hoje eu tô muito empolgado aqui Porque é o primeiro vídeo canal Então eu quero dizer aqui pra vocês galera Que esse canal aqui vai ter muitas coisas Vai ser de Minecraft Esse canal aqui Vai ter machina, séries O nome do canal é Krellion Seja bem-vindo ao canal Krellion Então aqui eu vou mostrar a minha skin Essa daqui é a minha skin Olha, deixa eu mostrar aqui Tem um Creeper atrás Tudo beleza Eu sou um pouco parecido com ela Só menos o olho Que é azul, meu olho é castanho escuro Mas então esse foi o vídeo Eu vou explicar aqui Esse vai ser o vídeo explicando sobre o canal Então eu fiz aqui já pra decorar um pouco né Pra não ficar sem graça E eu quero dizer pra vocês Pra vocês se inscreverem no canal E deixar seu like em todos os vídeos Por quê? Porque assim Eu tô tentando Ser um youtuber bom Daqueles youtubers que é meu sonho Um dos meus sonhos Então Eu quero muito E vocês se inscrevam no canal Deixa o like Bom, mas eu quero chegar até 10 inscritos Por favor Façam isso por mim Esse canal vai ser muito bom Me segue Me segue no facebook E no facebook é a mesma coisa Mateus do início Me segue aí no facebook e no instagram Se você quiser me acompanhar Me ajudar a botar Fazer séries Ideias de séries Ou machinimas Me segue aí no instagram e no facebook Tá bom? Galera Também vai ter parkour Vídeo parkour Muitas coisas Machinima Ou com Eu com os outros youtubers De mcp Essas coisas Sabe? Mas É assim, né? Estou tentando Notar Aqui o meu canal O meu canal está mais ou menos assim Ele está quase todo completo O meu canal ainda Falta fechar as paredes O meu canal Ele está mais ou menos assim Precisa tipo De um De Uma Então Precisa Eu já ativei O que? É Vídeos longos Que foi esse Foi esse E miniatura personalizada Aí ficou assim Agora Falta ativar o que? Transmissão a vivo Que é mais doido Porque a transmissão a vivo É muito bom Mais dois aqui Até eu fechar isso aqui, né? Tá mais ou menos aqui Não dando certo Aqui as coisas Já ativei as thumbnails E vai sair aí galera Um vídeo pra vocês Hoje ou amanhã Eu acordei ainda agora Eu acordei 11 horas De tarde Ainda parece que está de manhã pra mim Mas Não, está de tarde Então Esse foi o vídeo galera Tomara que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa o seu like E se você está descalço Também deixa o seu like Se inscreve no canal Por favor galera É pra eu me ajudar Por aqui É Foi isso então É o vídeo Falou Valeu E um abraço pra vocês Fui Tchau 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 Tchau